O placar sempre muito apertado nesse terceiro sete, só um ponto de diferença, Patrícia Cuco, Ana Muzi, não foi bem de novo na recepção, Vera Mossa, a bola tocou ali na fita, tocou na rede, atrapalhou a Virna que ia chegar nessa bola. Mais uma vez o lance pra você na cortada da Vera Mossa, a Virna vinha chegando.